Fala pessoal, aqui é o Herbert Almeida e esse é o projeto de 100 dicas para o concurso da PRF. E na dica de hoje, uma dica de direito administrativo, nós vamos falar sobre os processos disciplinares. Lá na Lei 8.112 nós temos diversos procedimentos administrativos que de alguma forma podem impactar na parte disciplinar do servidor público. O processo disciplinar é basicamente a sindicância e o processo administrativo disciplinar. Mas nós também podemos ter uma variação, que é o processo administrativo disciplinar e reto sumário, que se aplica a algumas hipóteses específicas. Por fim, nós temos a revisão, ou revisão do PAD, que não é propriamente um processo disciplinar, mas pode causar um impacto no resultado dessa ação disciplinar. Sobre esses quatro procedimentos administrativos, sindicância, PAD, PAD, desculpa, reto sumário, e também a revisão, que nós vamos fazer aqui uma comparação sobre cada uma dessas situações. Aqui no nosso quadro eu vou colocar uma tabelinha para vocês em que nós temos a sindicância, o processo administrativo disciplinar, o processo administrativo disciplinar em reto sumário e a revisão. Primeiro nós temos o objetivo de cada um deles, o prazo para a conclusão e a composição da sua comissão. Primeiramente vamos falar da sindicância. Quando a gente fala de sindicância, a sindicância na Lei 8.112 pode ter duas naturezas. Nós temos a sindicância instrutória, que tem uma natureza meramente investigativa, e que não se destina a punir ninguém, mas apenas a apurar fatos. Mas nós também podemos ter a sindicância contraditória, que é aquela sindicância que tem o objetivo de aplicar alguma penalidade. A lei não coloca exatamente esses nomes, então não é tão comum assim uma questão de prova fazer essa comparação. É apenas importante você saber que da sindicância você pode ter apenas uma apuração dos fatos, como também você pode ter a aplicação de penalidades. Na verdade são três resultados que nós podemos ter da sindicância. O arquivamento, quando não houver nada a ser punido. A instauração do processo administrativo disciplinar, se houver a necessidade da aplicação de uma penalidade mais grave. Ou ainda a aplicação de penalidades mais leves. Nesse caso, necessariamente ela terá natureza contraditória, porque você vai ter que considerar o contraditório e a ampla defesa. E quais são as penalidades que podem ser impostas nesse caso? A advertência e a suspensão até o limite de 30 dias. O prazo da sindicância é de 30 dias, prorrogável por mais 30. A lei 812 não fala expressamente o prazo para o julgamento da sindicância. Então como ela não fala expressamente, nós não vamos trazer aqui para essa nossa comparação. A lei 812 também não fala da composição da comissão. Até existem alguns atos normativos da Controladoria Geral da União que tratam sobre esse assunto. Mas como não está na lei 812, também não costuma cair em prova, e aí a gente também não vai colocar na nossa tabelinha. Vamos para a direita da nossa tabela e vamos chegar ao processo administrativo disciplinar. O processo administrativo disciplinar serve para a aplicação de qualquer penalidade. Qualquer uma que seja. No entanto, é óbvio que ele se torna obrigatório quando a gente tiver aquelas funções mais graves. Uma suspensão acima do limite de 30 dias, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, entre outras penalidades. Então ela tem uma natureza mais específica para as penalidades mais graves, mas também permite a aplicação de qualquer penalidade. Prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar. 60 dias, prorrogável por mais 60. Além disso, nós temos um prazo aqui, que é o prazo de julgamento. O prazo de julgamento é de 20 dias. Quer dizer então que, teoricamente, o prazo máximo da sindicância, do processo administrativo disciplinar, melhor dizendo, chega a 140 dias. 60 mais 60 e mais 20 para julgamento. Composição do processo administrativo disciplinar. Três servidores estáveis, sendo que um deles será o correspondente presidente. Vamos mais um pouquinho para o lado. E agora nós vamos falar do processo administrativo disciplinar em rito sumário. Esse aqui é um processo administrativo disciplinar, porém ele é mais rápido e mais simples. E ele tem três propósitos específicos. Apurar a situação de acumulação ilícita. É importante deixar claro isso. Apurar a acumulação ilícita de cargos públicos. O abandono de cargo e a inassiduidade habitual. Essas três situações, acumulação ilícita, abandono de cargo e inassiduidade habitual, podem ser apuradas por um processo administrativo disciplinar em rito sumário. Esse processo terá prazos mais curtos. 30 dias, prorrogável por mais 15. Fique atento que nessa situação a prorrogação não é em igual prazo. É 30 mais 15. Além disso, cinco dias é o prazo de julgamento. A comissão é composta por dois servidores estáveis. Então ela tem uma comissão um pouquinho mais reduzida. Por fim, nós chegamos à revisão. O que é a revisão? A revisão é aquela situação em que a administração pública toma conhecimento de um fato novo, do qual não se tinha conhecimento na época do processo original. De tal forma que essa nova informação demonstre que há uma penalidade inadequada ou até mesmo a inocência do servidor. Imagina, por exemplo, que determinado grupo de servidor armou contra um outro, contra um terceiro, ao ponto de esse terceiro e terceiro demitido. Mas anos depois surgem gravações que demonstram cabalmente que o servidor na verdade era inocente. Esse tipo de situação demonstra a inadequação da penalidade aplicada, demonstrando na verdade a inocência do servidor em virtude de fatos novos que nós não tínhamos conhecimentos no processo originário. Esse tipo de situação pode gerar a revisão do processo. É sempre importante você lembrar que a revisão não permite o agravamento da penalidade. Então ela não permite a tal da reformácio impégios. Reforma para piorar não pode ter na revisão. Vamos lá então quais são as situações. A revisão surge quando existem fatos novos que demonstrem que a pena foi inadequada ou até mesmo a inocência do servidor. Prazo de apuração, 60 dias. E o prazo de julgamento é de 20 dias. A composição da comissão, 3 servidores estáveis, assim como nós vimos na situação anterior. E com isso nós fechamos aqui essa nossa parte dos processos administrativos. Eu só quero trazer uma questão para vocês. Essa questão diz para a gente o seguinte. No caso de acumulação ilegal de cargos públicos, o servidor será notificado para apresentar opção e se ele permanecer omisso, será instaurado o processo administrativo disciplinar sumário, conduzido por comissão composta por dois servidores estáveis. Essa situação é prevista lá no artigo 133 da lei 812. O que o artigo 133 fala? Primeiro, a gente vai informar o servidor. Olha, nós tomamos conhecimento de que supostamente você está acumulando ilicitamente cargo público. Se o servidor reconhecer a acumulação ilícita e optar por um desses cargos, nós vamos presumir a sua boa-fé e resolveu. Se ele não responder, ou seja, se ele ficar omisso, então a administração parte para o próximo passo, que é a instauração do PAD sumário, ou do PAD em rito sumário. Então vamos lá, artigo 133. Detectada a acumulação ilegal, a administração notificará o servidor por intermédio da sua chefia, e se o servidor não responder, então a administração adotará o procedimento sumário para apuração e regularização imediata da situação. Aí ele vai colocar as fases, nós só colocamos a primeira, mas nós também teremos outras duas fases, mas ele fala que é a instauração, com a publicação do ato que constituirá a comissão, composta por dois servidores estáveis, e simultaneamente vai indicar a autoria e a materialidade da transgressão objeto da apuração. Ou seja, o PAD sumário é formado por uma comissão com dois servidores estáveis, exatamente como informado na questão, e por isso nós podemos concluir que ela está correta, e dessa forma, ufa, acabamos aqui mais uma dica valiosa nesse processo de preparação. Se gostou, deixe o curtir, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, e também vai lá no nosso canal do Telegram, o link está aqui na descrição desse vídeo, canal do Telegram específico do concurso da PRF. Nós vamos juntos, na sua caminhada, rumo à sua aprovação. Um grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau!